O DJ convocou pra soltar o tamborzão Mas o DJ convocou e a menina foi até o chão O chão Preparada pra provocar E a menina não para de rebolar Preparada pra provocar E ela só pensa em dançar, zoar Preparada pra provocar E a menina não para de rebolar Preparada pra provocar E ela só pensa em dançar, zoar Ela tá preparada doida pra perder a linha Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra cima Caramba, então vai menina Caramba, então vai menina Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra cima O DJ convocou pra soltar o tamborzão Mas o DJ convocou e a menina foi até o chão O chão Preparada pra provocar E a menina não para de rebolar Preparada pra provocar E ela só pensa em dançar, zoar Preparada pra provocar E ela só pensa em dançar, zoar E a menina não para de rebolar Preparada pra provocar E ela só pensa em dançar, zoar Ela tá preparada doida pra perder a linha Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra cima Caramba, então vai menina Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra cima